Oi, e aí, cerejinhas, cerejinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de, quer dizer, primeiro vídeo de Roblox aqui no canal, mentira, é o segundo, muita gente me pediu, pode pular, muita gente falou, Sherry traça Roblox, Sherry faz Roblox, Roblox, Sherry, aí o Jazz Gloss foi e falou, vou te ensinar como se vestir no Roblox, então, pois é, galera, vamos ver, né, quem é que se vestiu, né, falo nada, eu vou sair daqui, tô feliz, promodo, comprado, comprado, o que tá escrito aqui, então, galera, se vocês gostam dos vídeos do canal, deixa o like, vai, não é nada, eu ganhei honestamente, Gente, estamos aqui no joguinho de, de modela, de modela, eu vou ficar uma linda, cadê você? Eu tô sentada aqui na cadeira Ai, que diva Tô vendo a cena, olha lá o Jazz Gloss, gente, que bonitinho Oh, Crazy Shades, que categoria é essa? Eu também quero saber, como é que faz pra eu... Tô pesquisando Ah, é óculos maluco Óculos maluco? É, que tema é esse? Eu não sei, então, vou ter que pôr óculos, né É, eu vou direto com óculos aqui de uma vez, cadê os óculos? Cadê os óculos? Cadê? Eu tô perdendo esse... Não esquece que é Crazy, é Crazy, não é qualquer óculos, tem que ser Crazy Crazy Crazy, velho Crazy Qual que é um óculos Crazy aqui, Sheldon? Me ajuda Ah, eu tô botando o meu que é Crazy aqui Como é que tira o óculos? Tira, quero outro Cloutin, Cloutin, vai lá no chapéu Eu fui, não tem a opção, não Não? Não Então escolhe outro, escolhe outro, só escolhe outro que acho que vai... Ih, tem que pagar, é por isso que eu não tô conseguindo trocar Então, gente, Sheldon é pobre, então vamos botar o que deu Ah, quer saber, eu vou com tudo, meus amigos Vou com tudo, meu amor Ai, eu queria uma cara bonitinha dessa Não Tô linda Não, pera Vamos escolher uma make bafo Ai, meus olhos Eu tô engraçado Você deve tá branco Olha esse óculos, Sheldon Qual? Ah, tem que pagar, essas ondas tem que pagar isso aqui Olha esse aqui, preto Não Esse é, esse é crazy Esse é crazy, velho e crazy Bom, eu tenho que escolher roupa agora e cabelo Muito louco Muito louco, tio Quero botar... Ai, tem orelhinha de Mickey Não pode, tem que pagar Tu tem que pagar nesse mundo Pagar? Capitaliza esse jogo? Capitalista Vou botar uma cara de gato Capitalista Capitalista Eu vou botar uma cara de gato Gente, bem crazy Acho que essa aqui... Quê? Essa aqui Ah, é porque o headphone aqui, o headset Ele considera como cabelo Aí eu não tô conseguindo, entendeu? Não tá conseguindo o quê? Comprar? É, tipo se... Não, só pode ter um chap... Uma coisa em cima da cabeça Ou cabelo Ou... Ah O quê? Não pode ter cabelo? Não, porque eu peguei o headphone, entendeu? Não, mas eu... Eu... No meu... Que eu testei Eu coloquei cabelo e headphone Ué, então eu não tô entendendo É nada, porque... Nossa, não botei nenhuma roupa ainda Todo cabelo... Eu não botei cabelo de esgoste Pega cabelo, hein? Eu tentei, mas não tá dando Qual que vai ser a roupa crazy, gente? Acho que essa aqui... Ai, ai Deixa eu ver Quer pra ser crazy? Eu vou na crazy, existe o crazy, crazy De esgoste, como põe esses cabelos aqui? Tem uns que não tá dando Não sei o que aconteceu Todos tá caro Não tá... Tá... Tá pagando Tem que pagar Não, muito... Muito, nossa Muito... E se eu vier aqui, ó, gente Eles me cobram também E agora... Essa roupa é de esgoste Eu tô careca Então eu vou pôr qualquer coisa Eu também Socorro Ninguém tá mais crazy que eu Ai, eu quero botar uma asa Porque é crazy Não vai dar tempo Nenhum cabelo Você tá sem cabelo? Tô Fiquei careca Ah, é crazy Não Hoje em dia Uma mulher sem cabelo É uma mulher ousada É uma mulher É... Oh, não My hair Por que eu não consegui Colocar nenhum cabelo? Pois é Eu também não consegui Falou que eu perguntei duas coisas No topo da cabeça Eu tinha que pagar Vamos ver Não, nada crazy Tá nerdinho O que que tem de crazy aqui, Tchelri? O óculos Ela tem dinheiro Ela pagou de arco-íris Ai, só por isso Ai, eu tenho dinheiro Vou pagar pra ganhar Não Não na casa do Juju Olha aí, ó Isso aqui é crazy, ó Deixa eu ver Very crazy Caramba Onde você arrumou esse óculos? Uai, tava lá no meio É um óculos isso? É? Parece que você botou mil coisa na cabeça Ah não, mas você tá de headset também Tô É o que eu falei É só um óculos Ai, você não conseguiu Ah não, você tem que ganhar nota Ah não, velho Eu vou ficar com muita rara Essa vai ganhar A Jazz Gold Não, não dá nota boa Por favor Não dei não Eu dei nota boa pra você Ah, obrigado Eu vou te dar nota boa Se você estiver bem Jazz Gold é stylist Essa esmeralda é boa Não tem nem Não entendi Essa não tá crazy Tem que tá crazy É que eu não entendo Crazy shades Deve ser alguma coisa Às vezes é um look específico Que a gente não entende Porque a gente tá da moda É Essa tá engraçadinha Mas eu não entendi É Eu dei um 2 pra ela Dei 4 Ó, essa tem crazy Ah, essa tá legal Essa ficou da hora demais Adorei Olha a roupa dela Ela pagou ou não pagou? Com certeza Nota 1 O cabelo Não, o óculos não Não, o óculos era de graça Eu vi ele lá Outra com o óculos crazy Não é Mas essa aqui Sem gracinha, né É, a outra Tava melhor Essa aí parece Que ela não tá bem Ela tá com o olhar Me assustar Minha mãe disse Que Que Vamos ver essa Cadê você, Shelly? Cadê eu? É, 2 Não Não achei ele que é nada crazy Ela parece que vai pra praia É Tá normal Tá normal Meus óculos estão tão malucos Tá normal Tá normal assim, né Mais ou menos Normal Não é o único que eu usaria Oh my god This is crazy Oh Oh baby Ai, ai eu Vai, Shelly Que boca é essa? Ela tinha que ser kawaii né Ela tinha que ser kawaii né Shelly Que tinha que ser Kawaii com essa boca? Meu Deus Cadê? Ah tá Vamos lá Os vencedores são Just go share Eu fiquei em terceiro como assim Ah, mas a primeira Ela mereceu a que ganhou, viu? É, ficou legal Não pode Ficou da hora Só duas tinham óculos Oh, fiquei em sexto Eu fiquei em terceiro Eu não entro mais essa galera falando que eu não sei me vestir Isso é bullying É bullying mesmo, você sabe I like flowers Eu gosto de flor Tema é fro Ah, então Eu gosto de fro Não preciso vestir nada Que eu sou afro Ai, nossa Verdade, você É o copinho de leite O copinho de leite Nossa Boa flor aleatória É, nossa Mas eu acho muito bonito De verdade O copinho de leite Você me achei muito bonito Agora vai tentando se desculpar Ai, que lindo esse cabelo Vai ser esse cabelo Já tô indo no cabelo Só dessas Nossa, mas peraí Como é que eu Tá, cadê coisa de fro Eu achei uma blusa de fro aqui Ah, eu vou ser uma linda menina Uma linda menina Uma linda mulher Uma linda mulher Ó, botei umas tatuas Uma linda mulher Uma linda flor tatuada Uma linda flor Cadê Eu não tenho make Make de flor Vai ser essa daqui Ai, que linda Tô linda Eu sou linda Tá linda, linda Tô maravilhosa Deixa eu ver O que que tem aqui Eu tô Tô engraçadamente ridículo Engraçadamente ridículo Eu sou Eu sou Nossa Eu sou uma alegoria De cores aqui Ai, então você tá bem flower Ai, ai Deixa eu ver É Bugou, né Meu cabelo Com essa coisa aqui Mas tá bom Agora uma Essa sai Apagar, Shelby Oi? Essas saionas aqui Eu não faço ideia Eu não testei não Tô com uma música na cabeça agora Tem Ai, esses Esses negócios aqui Que fica saindo Eu queria Mas tem como Tem como mudar Tem como mudar de sexo? Não sei Ué, você pode Não, não muda Perguntar Nossa Nossa Não, eu só queria Ah, tá Que eu tenho que tirar uma coisa Eu tava com duas saias ao mesmo tempo Você acredita nisso? Sério? Sério Gente, o Jess tá disfarçado de mulher Eu tô disfarçado de berina Por que que você é pro model? Porque eu já joguei o suficiente pra ser pro Ah, porque eu também nasci pro, né Querida Dois chapéus Não pode Vou tirar esse de flor Ou eu tiro meu cabelo Acho que É É flower, né, gente Então eu acho que tem que ficar assim E aí eu consigo pôr Hahaha Beautiful Acho que eu tô pronta já O chapéu de flor? É Tô linda Ah, eu não posso Por que que eu tenho a mais? Ah, não Ah, eu não vou ganhar não, Xero Porque eu tô levando O que que é ser uma linda flor? Tem que necessariamente ter flor? Não, é I like flowers É, eu gosto de flores, mas é É, então você tem que ter flor Não tem flor Ferrou Ferrou Olha, é do Facebook Facebook Que Facebook? Não parece a foto do Facebook? Parece É o F do Facebook É Fashion Famous, Ju Face Facefufi Facefufi O cara com a espada O cara com a espada Vai avaliar meu look Quê? Ah, todo mundo vai fazer esse chapéu Tá de broncinha É Tá Não, não me apeteceu É Nossa, que linda ela Linda Não Não, de as coxa é melhor Olha eu já Caraca, não vê esse chapéu Que da hora Agora sim Ó Linda Parece da deusa do mar Maravilhosa E das flores Deusa da flor do mar Deusa da flor do mar Valeu Que linda Eu sou uma linda Bele Você tá linda Ah, você tem a blusinha de flor Só É Nossa, Jess Goshi Você ficou linda Ai, obrigada Nossa Jess Goshi arrasou no look Meu Deus Obrigado Essa ficou bonita Bonita Eu não gostei dessa maquiagem não Ah, eu gostei Mas eu acho que faltou flor também Não, eu achei que não Ornou com a roupa Ah, tá É verdade É, você tem razão Jess Goshi sabe de moda Eu sou o pro, né Pro moda Gente, vocês só botaram brusinha de flor Tem que É cheio de batulagem Eu tenho dois cabelos É mesmo Trança e Peruca em cima Ai, ai Lida Viva Ficou incrível Pisa menos Maravilhosa Ai, ai Uau Acho que não deu tempo É Ela vai ter que botar uma saia Mas ela tá parecendo uma flor mesmo Com essa saia E sem cabelo, né É Nossa Esse cara Ficou incrível Parabéns Esse avatar Maravilhoso Esse Smurf Tá lindo Smurf Ai, Smurf Tem a ver com a flor O fio é o tambor de Shelby Ai, ai Se eu não ficar Jess Goshi ganhou O que? O que? Ah não Absurdo Eu vou mandar Uai Uai Eu fiquei Eu fiquei em último Eu fiquei em último O Jess Goshi ficou em último Com um ponto Por que que o Jess Goshi ficou em último, gente? Não faz sentido Não, não, não Na moral, velho Cadê você, Jess Goshi? Vou te dar um abraço de consolação Cadê? Não, eu tô aqui no canto chorando Olha eu aqui, ó Olha eu aqui, ó Bem no canto Fica assim não, Jess Goshi Ninguém gosta das minhas roupas Bom, pessoal O vídeo de hoje já vai ficando por aqui E se vocês gostaram desse Robrox com o Jess Goshi Deixa o like, o like Se quiser que eu traga mais Like, o like Até a próxima Falou e tchau, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho